Ah, que grosseria da minha parte. Vigia Lazon Rees ao seu dispor. Estou sempre atento a naufrágios na costa para ajudar pessoas como você. Tudo isso deve ter te abalado e te deixado com fome também. Sua alma e seu corpo estão desgastados pela ressurreição. Infelizmente, a torre de vigia nunca está bem abastecida. A regra é, traga seu próprio hidromel. Mas há alguns javalis suculentos rondando por perto. É evidente que você não tem o equipamento necessário para caçar, certo? É, você vai precisar de uma faca de esfolar para começar. A não ser que prefira assar o javali com a pele. Se coletar um pouco de cascalho e madeira enquanto vamos para a torre de vigia, pode fazer uma faca rudimentar na fogueira. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Impressionante. É uma das melhores facas de esfolar rudimentares que eu já vi. Já fez isso antes, não é? É importante saber como sobreviver aqui. A selva de Eterno pode ser um ambiente bastante cruel. A vila Corinto é um local relativamente seguro. Mas aqui estamos... Nossa conta e risco. Sim, ela também é problemática. Mas nada comparado ao que vemos aqui. Essa tempestade interminável é preocupante para não dizer algo pior. Talvez eu precise da sua ajuda, mas, como eu prometi, vamos arranjar comida para você primeiro. Você vai encontrá-los fuçando pelos arbustos aqui perto. São mariscos, mas creio que não será um problema para você. Vá caçar um bem gordo, esfolhe ele e asse um pequeno banquete na fogueira. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.